Música Jack, eu não tenho muita força Eu não sei se eu vou aguentar Jack, eu quase morri Oi minhas meninas, sei lá E eu sei lá e vocês, olá Deixa eu mostrar o look do Luguetes Eu vou colocar pra gente fazer um Eu amei isso aí, Natália, eu queria um desse Isso aqui é muito legal, olha Eu tenho cal Bom dia México, boa tarde Brasil Tô aqui com as minhas meninas Hoje vamos fazer um passeio Só que eu não sei qual é o passeio, elas que escolheram Eu tava dormindo, né? Aí a gente escolheu o passeio Você vai pagar também, claro Ah, sério, eu esqueci meu cartão Como a gente fez toda a consultoria de pesquisa e tal Mas deixa eu falar uma coisa Deixa eu falar uma coisa Sabe o que vai ter, Lucas? Um Quezadinha irritada Vai, termina Então, a gente vai fazer um passeio bem mexicano Que são nos Trajineiras Que são aqueles barquinhos E aí tinha a opção de o que? Adicionar comida Aí a gente fez o que? Pensando no Lucas A gente colocou sabe o que? Não, não Quezadinha ilimitada Não, tipo assim Não Ou seja, duas horas de passeio Você vai comer Ah, acho que só que eles contrataram Caixa de sonho Gente, eu tô com medo Só vem com nós Só vem com nós Que eu nem sei o que vai dar aqui Uma hora até esse passeio, gente Nossa, que gatinho A sorte é que Não achei não A sorte é que Você tá bem safadinha Que eu reparei ultimamente, tá? Vou mostrar um pouco pra vocês Como é o bairro aqui A cidade do México Muito Ai Aqui estamos todos direitos E aí está o embarcadero Aqui diz, mire Perfeito Então essa é a situação Este estava fregui, fregui Para lá, mas não Depois de uma hora Chegamos, hein, Gabs Depois de uma hora Finalmente Uma hora Chegamos aqui no passeio Agora é só procurar Onde será Nossa, eu tô com fome, hein, menina Mas eu vou comer Tanto desse negócio Que falou que é limitado Nossa, demais Esse aqui É os barquinhos Que nós vai andar Aqui, ó Tudo isso aqui é barco E já tem uns ratos Ali, ó Comendo as queijadilhas Que sobrou do povo Chegamos aqui No nosso barcão Vai que vai Deixa a gente Vai receber a coroa É, tem que comprar, Natália Pega ali Vai receber Isso aqui não compra não Pra ter uma corozinha Ai, amor Compre pra mim Para, Natália Eu sou seu namorado Compre pra gente Deixa eu ver Mostrar ali pro povo A vista do nosso barco Gente, eu não sei Onde vai dar isso Mas nós vai Ai, Natália Eu queria tanto Nossa, amiga Eu nunca iria empurrar Eu odeio essas brincadeiras Mas assim Se você escorregasse Eu ia rir Que tudo A gente ficou sabendo agora Que tinha Que trazer umas coisinhas O barco daqui de trás Tá assim, ó De lanche De comida É piquenique deles Olha E olha a nossa mesa Como tá recheada de vento Não tem nada As queijadilhas Que a gente falou Que eram ilimitadas Sabe aquelas que elas falaram assim Ai, limitada Era quatro A gente limitada Ele falou Nossa, pagou 170 pesos mexicanos Daí eu falei Ela tá sendo ilimitada Ele não Não é ilimitada Ele falou São quatro Aqui, a coisadilha chegou Nosso piquenique Eeeh Enquanto outro barco ali Refrigerante Peixe Gente, será que eu pulo pro barco Daqui de trás Eu acho que vai estar Vindo secreto Nossa, olha o cheiro De pão de queijo Gente, isso foi o que a gente conseguiu As queijadilhas Eu prometi tudo Nossa, eu pediu Queijadilha ilimitada Durante Durante o passeio De duas horas O cara pareceu Queijadilha ilimitada E essa é a nossa Queijadilha ilimitada Com um molho Bem gostosinho Aqui na Um molhinho Bem gostosinho Meu amor Não sei o que faço A minha vida é uma luta sem fim Me sinto no espaço Oi meu amorzinho Olha o vigia Olha o vigia dos barcos Queijadilha ilimitada Onde está o equipado, senhor? Deitou Natália, Gabis Olha essa mesa Olha essa mesa de trás No luxo Olha aquela comitinha, amiga A nossa mesa O que acontece? A gente não trouxe cartão A gente moscou Bateu o Titanic A gente não trouxe cartão E nem dinheiro Porque a gente confiou No Apple Pay A gente só tem Apple Pay A gente só tem Apple Pay As bonecas Ai, que coisa Não está sendo fácil Aproveita o som do barco dos outros Álvaro, Rafa Ai, vai bater, moço Bateu o barco no barco Álvaro, Rafa Graças Tá oferecendo ali Coisa pra nós comprar Moço Nós não tem nem dinheiro É Mandei localização pra Rafa E pro Álvaro Porque é que Nós tá indo E a gente não sabe pra onde esse barco vai É duas horas de passeio Fala galera Pra tudo Ganhamos caixa de sol O que é isso? Para quem está perguntando como está esse passeio Vou dar uma dica para vocês Está tudo, o Visu também é tudo Sério, aqui a gente vê umas coisas super legais E aí a gente está com um pouco de medo também Para onde a gente está indo Eu sei que estou com bastante medo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Não gente, aí eu estava fazendo as palhaçadas lá no barco Saí, fui comprar aqui um galão de água Daqui a pouco um povo veio me parar Um povo, duas pessoas Veio me parou e falou assim Pode tirar uma foto com você? Eu falei Pode Você me conhece E primeiramente eu falei Vocês me conhecem de onde? Sim, a gente conhece Tá, mas de onde? Aí a gente Daqui do parco dançando Eu achando que eu estava a maior famosa no México Nossa, ele é um dançarino muito famoso no Brasil E aí eu passei meu Instagram hoje Ganhei seguidores aqui do México A Gabis gravou Vou postar aqui nos próximos stories Você conhece Luca ou não? Não realmente Não realmente Nós não te conhecemos Mas eu te vejo no Brasil Ah, realmente? Você vai chamar a foto com a foto? Ah, sim Obrigada Obrigada Quem é esse artista? Quem é esse artista? Obrigada Um minuto, gente Não dá muito Obrigada Obrigada Tchau 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 Eu acho que ele chamou o conhecido do Instagram Ele falou Não, é que você está dançando ali Não, é que você está dançando ali É Lucas 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 Não Não Baila como ninguno Baila como ninguno Sim Este é meu Marca a foto Para repostar Para repostar Para repostar Do nada Paramos num shopping Sem rumo Você sabe? Hoje a gente fez assim Ah, depois do barco a gente foi lá Para ir passear Para lá Para lá E o shopping daqui é bonito Olha que lindo, gente Olha Todo dia de Natal Ai, eu adoro Natal Só dava de comer um peru já Vejo a hora E aí a gente saiu do barco e veio para cá Sem rumo da vida Estou morrendo de fome Estou tentando achar a praça de alimentação Nossa, eu cansei Subi uma escadinha ali Gente, eu estou passando muito mal Olha o Álvaro está comendo com aquele pessoal ali na mesa Aqui na frente, Gabs O Álvaro O Álvaro Gente, ele nem vai falar com nós Ele ganhou, hein? É uma vibe o urso na mesa É uma vibe Eu achei que a mulher ganhou nas máquinas Sabe as das máquinas que ganha? Só que a vibe desse restaurante é os ursos, ó Ai meu Deus, eu não vou ter reparado isso Você viu? Tem um monte de ursos na mesa Puxa Eu achando que o povo ganhou das máquinas Eu falei, nossa, eu estava pegando um namorado Sei lá, namorada, namorade Não, é isso, ó Estou vendo? É a vibe do restaurante Está foda comer no México, gente Meu Deus, está muito picante A gente achou que essa aqui era uma maionese verde Nossa Até então essa maionese verde, meu Deus A minha garganta, a minha garganta Não, você não está pegando fogo no meu cu Está pegando fogo no meu cu Que ódio, eu falei que eu não ia comprar nada no México Eu só ia ver o show da RBD e ir embora Experimentar algumas calças e camisetas O que que apresentou essa loja aqui pra mim? Como é o nome dela mesmo? Bersk Como? Bersk Eu amei, elas são umas coisas muito bonitas Olha ali Eu vou querer levar nada Nós vou querer levar nada Olha nós aqui, ó Graças E nós que paga, viu? Elas estão saindo de mão a banana Tomadas pela Bersk Cara, que eles não aceitam a Poupeia Amanhã todo mundo anda com cartão, viu? Cadê a Natália? Viu, Natália? Principalmente você Sim Amanhã anda com cartão Que já era, amor Nada que aceita a Poupeia Não Super tecnologia A gente botava num buraco as roupas E dentro do buraco Ele sabia o que roupa Já detecta a peça Eu achei bizarro Mas falaram que tem no Brasil já Sabia quando eu postei uma outra vez Uma viagem A Renner tem Não sabia Tipo, você põe dentro de um balcão E no computador já sai todas as peças que você colocou dentro do buraco Achei isso Mas ainda tem a Poupeia Que adianta uma tecnologia dessa? Vai tomar no cu Poxinha Para, Natália Eu gosto de peru Não, Natália Eu gosto de pinho Tira, xaraca E depois de um dia inteiro navegando, né? Como vocês acompanharam aqui com a gente Um rio lindo, maravilhoso Com coisas macabras Sem lanche Cartão não passava Nossa Já estamos nos hotel Mas amanhã Amanhã Será um dia bem suado E todos com cartões, né, meus amores? Tchau Tchau